Sim, a loja é linda mesmo. Dê um pulinho aqui, venha conhecer a D Furlan, colchões variedade, qualidade. É da marca D Furlan, planejado, eu já disse tudo, né gente? A credibilidade dá certo. O preço está imbatível que eu sei. Exatamente. Melhor preço à vista do Brasil. Posso te apresentar o melhor colchão da nossa loja? Vem comigo. Colchão da marca American Flex, molas ensacadas individualmente, lateral toda trabalhada no artesanato, produto com a tecnologia de hiper AMX, isso proporcionando melhor acomodação do seu corpo e o melhor, ele tem o banho de oliva na espuma, trazendo maior frescor para o seu sono. E como você fala, né? Vai dormir nas nuvens. Exatamente. Manda o preço, Matheus. Imbatível. Melhor preço à vista do Brasil. R$ 1.999 à vista ou R$ 12,199,90. Gente, tem que correr, tem que aproveitar, seguir nas normas de segurança, medição, álcool em gel. Pode vir na loja, me passa o endereço. Avenida Salgado Filho, 1903, Maia, Guarulhos. E tem WhatsApp na tela, manda mensagem, agende uma visita, vem conversar com os meninos que eles são bons de negócio. De fulano colchões. Vem!